Veja, celebrar as oitavas na Páscoa e no Natal Exatamente as duas festas que nós podemos considerar e prender como as mais importantes na nossa vida de fé Celebrar as oitavas é um modo da igreja dizer Aquele acontecimento, no caso do Natal Ou mudando a paixão como a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Mas no caso do Natal, foi tamanho, foi tão grande que ele continua a acontecer Portanto, durante o tempo das oitavas, liturgicamente é como se ainda estivéssemos vivendo o mesmo dia É como se estivéssemos celebrando o dia do Natal Ele é tamanho, ele é tão grande que não coube Ele não serviu apenas nesse ano Ele continua ainda a acontecer É por isso que talvez, se você prestou atenção e participou da missa no domingo Você vai perceber que nós estamos escutando o mesmo dia do Natal O fato, por muito tempo das oitavas no Natal, é exatamente para que nos aproximemos das mais diversas faces do mistério que nós estamos celebrando É algo de tamanho, é algo tão grande, tão grandioso Que não serve, que não serve, não cabe apenas em nenhum dia Que não dá para ser entendido, assim de modo tão rápido Mas o quanto nos debruçamos sobre isso, o quanto nos debruçamos em torno do mistério Nós conseguimos compreender e reconhecer a grandiosidade e a profundidade desse mistério O mistério do Natal A grandiosidade e a profundidade de Deus que assume a condição humana E quando Deus assume a condição humana, o faz para resgatar desta condição humana Portanto, minha gente, à medida que nós mergulhamos e vivemos a fé É exatamente isso que nos diz a leitura do Brineira, da carta de São João Portanto, o quanto mais nós mergulhamos na fé E para podermos dizer que realmente vivemos esta fé Nós precisamos cada vez mais nos tornar parecidos com Deus Precisamos viver de um modo tão inteiro De tal maneira que as ações que se manifestam em nós E ao olhar para a nossa virtude Seja reconhecida aí A face louca a todos O quanto nós estamos parecidos com Deus O quanto se reconhece Nos modo de ser Mundo de ser Isso foi a vida dos Deus E aí primeiro você pode perguntar Mas padre, como é que eu faço para me tornar parecido com Jesus? Qual deve ser, padre? Um exercício com essas atitudes O que é que eu preciso ir incorporando na minha vida Para que eu consiga compreender quem Jesus é? E aí meu irmão, eu digo a você Preocupe-se em conhecer e saber quem é Jesus E conhecendo quem é Jesus Você aprenderá quais são as atitudes E as posturas de Jesus Compreenda que a palavra de Deus é um instrumento eficiente para isso Porque é igual que o verbo encarnado Compreenda o que os textos da palavra de Deus Vamos ensinando sobre Jesus E sobre as redes que estavam em torno do mistério de Jesus E ali você descobrirá Quais atitudes você pode construir na sua vida Que são atitudes que estão próximas E que vivem em sintonia de amor Com a vontade e o desejo do Senhor O Evangelho de hoje Destaca um ponto muito interessante A família de Nazaré Que nós esperávamos no domingo Cumpre a vida E São João Na primeira leitura Fala exatamente de guardar os mandamentos Ou guardar a lei É preciso minha gente Entender e conhecer Quais são as leis que Deus nos ensina É preciso aprender a descobrir e a entender O que é a vontade do Senhor E cumprir e viver a partir destas leis Que Deus nos oferece A todas nós E de novo você poderia perguntar Padre, que leis são essas? Quais são essas leis que nós precisamos aprender? E eu digo a você Leia a palavra de Deus Ali você encontra Mergulhe e tem um pouco mais dignidade Com a palavra de Deus E ali você descobre Qual é esta lei que o Senhor Mas vou dar a forma muito Qual é um spoiler Do que é esta lei de Deus E ela é muito simples Amar a Deus sobre todas as coisas E amar o próximo como assim A leitura primeira São João diz Olha, se você fala que você ama A Deus Mas você não vive isso Como seu irmão Você não está sendo fiel Você não está vivendo Aquilo que é o convite de Deus Do jeito nenhum E nós escutávamos no domingo Na festa da Sagrada Família Segunda leitura Duas coisas são importantes Para viver em família Amar e ver o mal Está vendo como não é tão difícil assim? Conhecer qual é o fundamento Na experiência da fé O exigente é viver Mas conhecer e saber como é E o primeiro passo, meu irmão É conhecer Para então poder rever O exercício da fé É conhecer e entender O que é que Deus espera E depois viver Isso que Deus deseja Para nós Depois exercitar Buscar e viver Esse que é o ensinamento Do Senhor Então você pode dizer Com tranquilidade Amar E perguntar Cumprir a mim E obedecer e viver Aquilo que o Senhor Seja Amar E perguntar Com tranquilidade Nós estamos descobrindo As faces Que Jesus Apresenta a todos nós Não que Deus tem várias Mas o mistério é tão grande Que nós sempre conseguimos entender Por isso nós todos nós vamos conhecendo A grande Deus e lá Por isso nós todos nós vamos Merturrando Do Senhor Descobrindo essa ação filhada De Deus A família de Nazaré Cumpria Cumpria o que era Pedido E ao cumprir Esta lei Ao cumprir Esta vontade De Deus Foi entendendo O mistério do Senhor No mesmo modo Também No texto de hoje Simão Ele também descobriu Esta lei Ele também cumpria Esta lei Ele também era Fóssil A esta lei De Deus Ouvia O desejo E o que ele O Senhor Se a palavra A lei Que assusta Você pode usar A vontade De Deus O desejo De Deus Então é um diferente Da mesma coisa O ouvir Que o Senhor Do dia Fez com que Cimeão Pudesse Enxergar O cumprimento Na promessa De Deus Em sua vida Mas ele Precisou Perseguir Se conveniente E escutar A Deus O repitulante É que as vezes Nós temos A resposta De Deus No instante Mas nem sempre Estamos dispostos A perseverar No caminho Do Senhor Nem sempre Estamos dispostos A perseverar Ouvir E ver O aquilo Que Deus Pede E aquilo Que Deus Espera De nós Minha gente Não é Deus Que está Os nossos Serviços Para responder As nossas Mouradas As vezes Nós somos Muito animados Na fé As vezes Nós somos Como criança Animada Que quer Naquele instante Cuidado Criança Criança Animada É problema Para todo mundo O pior Do que Criança Animada É a dor Animada Na fé A dor Animada Que acha Que está Todo mundo Ao seu serviço Que o próprio Deus Está Atendido A sua Vontade Simeão Tiveria Também Que dá Uma Vontade Mas há Quanto Tempo Agora Que já Estou No fim Da vida Agora Que já Estou Quase Morrendo Aí O Senhor Me traz Esse Diz Seu Não Alegrou O Senhor Que os Seus Vamos Conseguindo Ver Por O Sinal Da Generosidade De Deus Tudo Que recebemos Da Generosidade De Deus Estava Conosco Tudo Que recebemos É um olhar Amoroso Generoso Gratuito Que Deus Oferece A todos nós É preciso Aprender A reconhecer E reconhecendo Esta generosidade Do coração De Deus Nós vamos Mergulhando Cada vez mais E entendendo Cada vez mais O mistério Do Senhor O caminho Da fé Em a gente É um caminho De amadurecimento O caminho Da fé Em a gente É um caminho De crescimento O caminho Da fé É um caminho De aprender Aquilo que Deus Nos ensina E não deixar De maneira Nenhuma Com as poucas Coisas Do mesmo Da luz do Senhor Deus é um Pai Amoroso Que preocupa-se Com o nosso Pai Não é De bom Alguém De bom Alguém É um Pai Amoroso Que nos ensina E que Em cima Com as promessas Suas Não que Deus Tinha obrigação De cumprir Alguma promessa Deus nos nasce Porque é O mal Deu Sim Com o Dio Deu Deu Você tem Reconhecido As promessas Que Deus Tem feito A sua vida Você sabe Que são as promessas Que Deus Não fez E tem esperado Da impaciência E tem aprendido No aguardar O tempo O cumprimento Das promessas De Deus Então Você diga Pai Mas eu nem consigo Respeitar Que promessas São essas E eu digo A você Leia A palavra De Deus Leia A Bíblia Que é Que nós Encontramos As promessas De Deus Para nós Mas existe Também Desenvolvimento Exige Também Constância Exige Também Indicação Então Rezamos ao Senhor Querido Na sua Bondade Infinita O Senhor Volte Nossas Produções E ajude A encontrar E a reconhecer Os sinais Da sua Começa Os sinais Que o caminho Que o Natal Seja um tempo Ou futuro Para que Deus Tivesse A nossa Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Se louvar E se Fez A nossa Pela Apresentamos No altar E se Pede Nos Vencemos Liberta A nossa Pela Apresentamos No altar E se Pede Nos Vencemos Liberta Liberta O Pela O Pela 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 Amém. 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 Amém.